Oi gente, dá uma olhada nesse perfil que tá bombando no Instagram em tempos de isolamento social. Olha só, com a recomendação de ficar em casa durante a pandemia, muita gente resolveu testar receitas, mas o resultado não foi das melhores. Olha aí, bolos de Chernobyl, como a página cita nas legendas, pudins que desmoronaram e até um pãozinho de sal atômico. E aí, você também atacou de chefe nessa quarentena e deu errado? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais. Rede Mais, HD um abraço.